E ainda falando sobre a chuva, ontem à tarde a tempestade causou muitos problemas em São Paulo. Em três horas, choveu previsto para dez dias. É isso mesmo, duas pessoas foram arrastadas pelas águas. A informação é de que o corpo de uma delas acabou sendo encontrado. A repórter Beatriz Manfredini também acompanha ainda esse rescaldo da chuva em São Paulo e traz as últimas informações. Beatriz. É, Tiago, a notícia triste é que o corpo de uma dessas duas pessoas que sumiram ontem nessas fortes chuvas que atingiram aqui a capital paulista e também a grande São Paulo foi encontrado. O corpo é de Fabrício Vieira, de 24 anos, e foi encontrado em Osasco. O corpo desapareceu ontem à tarde, quando essas chuvas estavam atingindo de forma muito forte a cidade e a região metropolitana. E hoje, por volta das seis e meia da manhã, os moradores de Osasco encontraram o corpo desse jovem ali nos arredores de um córrego. Eles retiraram o corpo, então, desse córrego, colocaram na calçada e aí acionaram o corpo de bombeiros. A prefeitura de Osasco já emitiu uma nota confirmando que esse jovem, então, o corpo dele foi encontrado, que foi arrastado pela força das águas, próximo a um córrego em Quitaúna. Então, ele foi encontrado por volta das seis e meia e agora o corpo de bombeiros continua fazendo as buscas por um segundo corpo, dessa vez aqui na capital paulista, na região do Parque São Lucas, zona leste de São Paulo, que também desapareceu na tarde de ontem. Essa ocorrência aqui da zona leste está registrada como afogamento, então, nós seguimos com uma pessoa desaparecida e uma pessoa morta, então, em decorrência dessas fortes chuvas de ontem. Como você comentou, Tiago, em três horas choveu o equivalente, aí é o esperado, para dez dias. Então, a chuva foi muito forte, a cidade de São Paulo registrou trânsito recorde durante a tarde, 431 quilômetros de congestionamento, então, por conta de todos esses transtornos. Obras da linha 6 laranja do metrô ficaram inundadas ali próximo à região da estação, que será 14 bis, da Praça 14 bis, também no centro de São Paulo. Nós temos notícia de uma escola na zona norte, aqui da capital, uma escola estadual, que suspendeu as aulas ontem e hoje, porque a escola foi invadida pela água, então, hoje, eles estão trabalhando nesse momento de limpeza, né, e depois vão repor aulas. Também tivemos problema nas linhas de metrô, da CPTM, foi um dia realmente de transtornos, e a gente segue acompanhando agora nessas buscas do corpo de bombeiros por mais uma pessoa desaparecida. Ainda aqui na região metropolitana de São Paulo, em Franco da Rocha, onde, no ano passado, há mais ou menos um ano, 18 pessoas morreram em um deslizamento de terra, também em decorrência das chuvas, a cidade amanheceu toda enlamaçada. A própria prefeitura diz que está tentando limpar, tentando resolver os problemas da cidade hoje. Então, uma cidade aí que amanheceu, a cidade, região metropolitana aqui de São Paulo, né, Tiago, amanheceu com muitos problemas, e com essa notícia, então, de uma morte, uma pessoa ainda desaparecida. É isso, muitos transtornos, o túnel do Anhangabau também foi fechado, né, para evitar qualquer tipo de circulação por causa da chuva. A Beatriz Mafredini volta em instantes contra as informações da programação. Até já.